música não é véis e os cachorrosостоs acho que não tem que ter que com 2 tanques não Somente que lá tem dois caras com Demolidon, então tem que ficar esperto É, joga É meu O que? O Victor e o Chanindez O que eu tô falando aí já? O cara é analfabeto ainda Tá rolando que eu perdi Tem um xalinho por cima lá Xalinho em cima O que é isso? O banco tá por trás O trabalho dele, né O maco também tá por trás Vai tomar no cu O cara tem intenção comigo, não é possível Vou morrer Já está sem sentido isso Vou morrer O banco Na moralzinha Olha o Chanindez, olha o Chanindez Ih, sobrou, soou no fogo Calma Calma, pô Mata esse banco, velho Agora ele já era, já era Com raiva desse cara, né Tem que recuperar uma HP um pouquinho Calma, calma Calma, calma Calma Tô chegando também Olha ele matando um banco Ih, tá pisando demais Morri? Talvez morreu Ué Não recuperei seu HP não? Oi? Eu não recuperei seu HP não? Recuperou não Recuperou não Mas eu não recuperei do chalindez Não deixou... O chalindez Não deixou esse rapado O chalindez Não deixou o chalindez Não deixou o chalindez Não deixou o chalindez Não deixou o chalindez Não colocou aqui, hein Não colocou aqui Mata o macou aí O que é isso? Double kill? Oh meu Opa aqui Oh meu Nossa Já tinha esquecido Isso é uma tira dele Olha Não, já tava... Já tinha... Já tava escutando por cima O que tava vindo, velho Pra PQ mesmo, foda-se Cadê a nossa macuva, velho? Caçando rola, não sei lá a gente que vai soltar Tá tirando em mim Que isso, velho Tá bom todo mundo Tá indo boa, velho Tem o topar no pé Ô, tem só pra matar a esperna É só pra matar aquele victor Marana, tem pra chegar? 5 é bom Que beleza, galera Não, eu morri Foda-se, foda-se, morri? Foda-se 9 barra 1 Eu tô 8 barra 2 Eu tô 4, 3, velho E essa é a minha sequência, hein? Consegui Tá 4 sequência Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá lindo, velho Ah, eu entendi Agora, se não tô em frigo Eu não sei o que é louco Entra a treta Ó a treta Ó a treta Ó a treta Ó a treta Foi muito mal mesmo Foi muito mal mesmo Só mandava assim Que lindo Ó o Vitor O Vitor pelo lado ali Ó o Vitor pelo lado ali Ó a treta Ó o trabalho da equipe Que isso, velho Eu e a mim Trabalho da equipe aqui Ó o Vitor pelo lado, amiguinho Eu tô com pouca vida, caralho Matou, matou que fim, matou Como que deixa passar o Makoa pra trás? Como? Um puxa o outro e dá merda Ficou puto, ficou puto Ficou puto Ele tá tentando me matar, não consegue O que é esse barulho? Ele faz esse barulho estranho É Tudo bom Tudo bom Recupera a vida aí, por favor Vou matar Aí ó, pensa Provavelmente tem um Facundo do outro lado xingando os caras Tá perdendo 3x0 Eu xingo mesmo, ué Eu xingo mesmo, foda-se Musa Sogeki no Shima E Pô, tá foda que os nossos dois Makoa tem a mesma esquina? Tem a mesma esquina? Eu não sei quem é Só tira nos dois, que ele dá e você sabe O Makoa vindo por trás aí de novo É mesmo Se eu tivesse aí eu matava ele Vai pôr com essa Makoa Aí não Aguenta aí que eu tô Eu tô muito doxo Ele me puxou só pra me ajudar a matar ele Eu espero que você não fuche, amiguinho Quando se consente matar Eita! Nossa, vem Cara, o malduto tá... Tá fugindo por quê? A pessoa apareceu Ele deu uma kickada aqui pra mim Aí eu tô, aí eu tô, aí eu tô Errou Errou... Você morreu? Você não morreu ou tá de boa? Morreu, morreu Mas eu também Morri Foi fácil Foi fácil, graças a Deus É a Meve de novo, véi É a Meve de novo, véi Esse Radamante Você é bobo Demonsinho Você tá de hack Olha lá Só as kills roubando Olha isso, véi Papou minha aqui na alta, isso aqui era minha Olha aí, aí Era minha, fala Ah, não, 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 não Não, não, não Não, 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 não era não Torro de Mako, o Torro de Mako junto é mó bom, senhor É bom, senhor O Mako puxa, o Torro de Mako dá bastante dano pra sua perda Você sabe porquê não tem melhor dano? Não, esquece Porque tem mais dano que o Lucas